Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é um picolé de prestígio, perfeito para esse verão, ou até mesmo para vender. É muito fácil e fica uma delícia. Para começar essa receita, utilizei uma xícara e meia de leite. Coloquei no liquidificador, mais 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite e 200 ml de leite de coco e ainda adicionei 100 gramas de coco ralado. Bati muito bem por aproximadamente 2 minutinhos. Já deixa nos comentários a tua cidade e estado para eu poder mandar um abraço especial e saber até onde chega as nossas receitas. Essa receita é perfeita para quem não tem forminha de picolé, mas se você tiver, pode utilizar as forminhas. Como eu não tenho, vou utilizar um copo descartável. Utilizei o de 180 ml. Vou colocar, mas não vou encher muito para ficar mais fácil na hora de desenformar. Se você quiser um picolé um pouco menor, pode fazer nos copinhos de 80 ml. Depois que enchi todos os copinhos com o creme, levei ao congelador por cerca de uma hora, mais ou menos. Está gostando de nossas receitas? Então já comenta muito, curta e compartilha. Marca aquela pessoa que você quer que veja essa receita. Depois retirei do congelador e coloquei os palitos. E levei ao congelador por cerca de 3 horas, até eles endurecerem completamente. Passado esse tempo, derreti 200 gramas de chocolate fracionado no micro-ondas. E juntei 50 ml de óleo de coco. Com o óleo de coco, o chocolate ficou com uma textura bem melhor. E ficou muito mais crocante a casquinha do picolé. O abraço especial de hoje vai para a Nina Oliveira, de Gavião, na Bahia. Um grande abraço, Nina, que comentou e curtiu o nosso vídeo. Passei o chocolate para um copo grande. E não enchi demais para mergulhar os picolés. Com a ajuda de uma tesoura, dei um corte no copo e soltei com facilidade o copo do picolé. Mergulhei os picolés no chocolate. Depois ainda passei coco ralado em volta. Mas é opcional. E tem que ser muito rápido, pois o chocolate seca rapidamente. Repeti com todos este mesmo processo. Ficou pronto o nosso picolé de prestígio. Gente, ficou uma delícia. Ideal para esse verão. A criançada vai amar essa receita. Façam e me contem aqui o que acharam dessa delícia. Comentem muito, curtam e compartilhem para que as próximas receitas cheguem até vocês. E assim estarão me ajudando também, para que eu possa trazer mais receitas deliciosas como essa. Agradeço a todos que me assistiram até aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima receita. Tchau, tchau.